E aí galera, aqui é o Hora Carton, trazendo pra vocês mais um vídeo hoje, além do que já saiu, e por isso que a live vai atrasar um pouco, porque finalmente saiu o trailer do episódio Migração, pelo canal oficial de Miraculous, hoje mais de um mês sem notícia nenhuma, meu Deus, foi difícil, escreve o canal se é novo por aqui, lembrando que já teve vídeo hoje de Jogos Vorazes, mas cedo então vai lá ver. Quem divulgou esse trailer foi o canal oficial de Miraculous francês no YouTube, logo, esse trailer não tem a fala de nenhum personagem dele, só cenas e musiquinhas, sendo do episódio Migração, que é o décimo terceiro da quinta temporada, sendo logo após Perfeição, que já tivemos, e antes de Zombaria, que também ainda falta sair. Esse trailer começa com o ensaio normal daquele section no Liberdade, trazendo o personagem do Luca novamente, que já não vimos há tantos episódios, também dando pra ver Adrian e Marinette juntinhos, que já namoram, mas ela ainda enfrenta aquilo de não conseguir dizer que o ama ou poderem se beijar, porque isso é antes de proteção ou emoção. E do nada aparece Bob Rolfe aplaudindo muito sua futura banda, seja lá se é porque estavam tocando bem ou porque era uma nova música. Detalhe que a lines dele parece ser personalizada que nem as do Coke, ela é dourada e com uma joia, além de ficar no dedo do meio. Só que daqui a pouco vemos que não, ela é normal e isso é só um outro anel, que ao julgar pela surpresa de todos com a presença inusitada dele a ler, não foi convidado, simplesmente apareceu. Ai, como o Luca tá branco, hein? Parece até que tiraram todo o sangue do menino. E Bob Rolfe deixa claro por que apareceu lá, para oferecer o contrato da sua gravadora para todos daquele section assinarem, algo que vários episódios atrás, em Determinação, eles se perguntavam se o Bob Rolfe realmente iria cumprir com a sua palavra, porque desde o meio da terceira temporada, em Silenciador, ele já havia prometido aquele contrato para eles. Com isso, os quatro integrantes assinam cada um o seu contrato. Só que conhecendo o Bob Rolfe, né? Logo eles se chocam com algo escrito no contrato que não devem ter lido antes. E isso fica de lição para vocês. Sempre leem o contrato que você vai assinar. Mas não dá para saber qual cláusula abusiva o Bob Rolfe colocou no contrato deles. Por isso, Luca o rasga bem na frente dele, revelando o Bob Rolfe com uma roupa de mergulho tipo... Que? Agora ele estava com o seu terno de sempre, então talvez esse ato de rasgar na frente dele já seja em outra cena, e eles só descobriram a trapaça que estavam caindo depois que o primeiro Bob Rolfe foi embora. Nem um pouco contente por ter enganado seus dois filhos, Anarka joga o homem para fora do barco. Por isso, um Akuma entra nos contratos que ele tinha na mão pouco antes de Anarka jogá-lo no Senna, surgindo um disco de ouro em sua mão, referência a conquistas musicais de artistas que podem alcançar disco de ouro ou disco de platina quando vendem muito. Que é onde está seu Akuma e também a arma desse akumatizado, com um nome ainda não revelado que parece o Bob Rolfe todo feito de ouro, só que no tempo que minha avó era criança. Começando a atacar os adolescentes ainda no Liberdade com seu disco de ouro, vendo que seu único poder é o viajar, porque ele só tem uma Alliance, então Monarka não pode dar mais que um poder de Kwame. Por isso, Cat Noir já surge lá mesmo e vaza, Ladybug protege o Luca, Cat Noir por algum motivo vai até o bairro asiático de Paris, onde a Jaqueline trabalha e já foi palco de outras lutas como a do Kiko. Luca e Ladybug trocam a ideia, sem nem sonhar que esse par de olhos azuis conhece a identidade dela, já dando pra ver que o talisman dela é uma agulha de costura, provavelmente pra furar os olhos dourados de um vilão... Brincadeira, brincadeira, gente. Bob Dourado e Cat Noir brigam por lá com ele parecendo um jumper indo de portal em portal, quase eu acertando várias vezes e eu chuto que o seu poder seja transformar qualquer um acertado por esse disco em ouro puro. Por isso, tem que evitar lá o máximo. Terminando com o Monarka e torcendo mais uma vez por uma vitória que não vem, dando pra ver que a animação e a iluminação dele está bonita, só que por aquele Luca vampiro da Transilvânia, não acho que a CMD animou esse, e sim a Assemblage ou o novo estúdio em Efecto Atlantis. Migração, pra mim, não parece que vai ser um episódio ruim. Eu gosto do Luca finalmente reaparecer e do Bob Roth ter uma akumatização com destaque, né? Porque o Moloch era poderoso sim, só que ele não dura nem um minuto de episódio. E dependendo como esse episódio vai acabar no final, pode explicar o porquê Luca sumiu, já que notamos a sua falta no episódio Proteção, então o sumiço tem que acontecer em Migração, Zombaria ou Intuição. Bob Roth pode reformular o contrato no final, Jagged Stone pode intervir para oferecer uma contraproposta e etc. Fora que devemos ter pelas beiradas mais um pouco de desenvolvimento por Adranet e a luta para dizer eu te amo e por um beijo. Enfim, explicando melhor como é a emoção, eles estão muito melhores do que em perfeição, que é bem no começo. E por essa análise é isso, galera. Finalmente um trailer novo, que talvez essa semana ainda tenha outro trailer no canal oficial de Miraculous. E vamos torcer para o clube finalmente reagir e anunciar a data de imigração aqui no Brasil, porque os demais países estão se aproximando da gente, então por que não assumir a dianteira novamente? Comentem as suas expectativas para o episódio de migração e até o próximo vídeo. Boa!